Olá, o tema de hoje é truques para decoração em espaços pequenos. Devido à crescente demanda de pessoas buscando seu primeiro imóvel próprio e a elevação de preços no mercado imobiliário, o que temos visto é apartamentos reduzidos a tamanhos cada vez menores. Você pode até encontrar um apartamento de 60 metros quadrados, mas com vários cômodos, ou apartamentos com até 40 metros quadrados ou menos. A pergunta que fica é, como vou ambientar da melhor forma para o conforto da minha família? Vou compartilhar agora com você alguns truques que vão te ajudar na hora da decoração. Quando pensamos em espaços pequenos, a primeira coisa que nos vem à mente é espelhos. Realmente ele é um dos maiores truques quando se trata de espaços pequenos e é o que a gente mais vê em ambientes decorados, não é mesmo? Essa sala ganhou mais horizonte com espelho no fundo. A boa notícia é que ele não é tão custoso quanto alguns revestimentos e papéis de parede. A parte difícil é, tome cuidado com o posicionamento do espelho. A ideia parece simples, o espelho vai refletir o ambiente. Em alguns casos, como de uma parede, de um cômodo, deixe ele duas vezes maior. O cuidado que você deve ter é, Reflita uma parte bonita da sua casa. Tome cuidado com acessos a banheiros ou lavados. Os quartos pequenos também podem usufruir do truque do espelho. Aqui nesse projeto, houve uma combinação com marcenaria e tom claro monocromático. O seu corredor também pode ser valorizado com espelho. Use unilateralmente. As cores claras ampliam o ambiente. Isso não quer dizer que você precisa deixar a sua casa toda branca. Mas uma paleta de cores claras irá ser sua aliada. Se você gosta de tons fortes, não tem problema. Dá pra pontuá-los e deixar com bastante personalidade. Ambiente bem trabalhado com cores claras e bastante iluminação natural. O que reflete na cor clara e deixa o ambiente ainda maior. Luzinhas com um toque de roxo pontuado, trazendo personalidade. Aqui, até a bicicleta teve que fazer parte da decoração. Ficou um ambiente com cara jovem. E os tons de branco foram predominantes. Apesar do sofá e pulpo serem escuros. O mobiliário com aspecto visual leve dá a sensação de ocupar menos espaço. O que quero dizer nesse tópico são das transparências. Os móveis de acrílico, por exemplo, estão super em alta. Aquelas mesas com tampa de vidro, os aparadores, criados mudos. Dão a sensação de ampliar o teu espaço. Ou até mesmo de não ocupá-lo no caso do acrílico. Tome cuidado com móveis em tons escuros ou pesados. Ou móveis cheios de adornos. As cadeiras de acrílico e mesa de vidro estão em alta. A cadeira de acrílico nem parece ocupar espaço no quarto. As cadeiras vazadas também trazem leveza. Móveis espelhados caem muito bem. Se você precisa da ilusão no seu cômodo ser maior. Além de se adequarem perfeitamente no seu espaço, dá pra fazer exatamente do seu gosto. Um bom marceneiro vai saber aproveitar cada centímetro do seu lar. Claro que você pode escolher aquele imóvel lindo que você viu na loja. Desde que você tenha a noção que ele vai caber com conforto dentro do seu lar. Ou você vai ficar lembrando sempre daqueles centímetros a mais atrapalhando na sua passagem. Esse apartamento aplicou perfeitamente a decoração para o ambiente. Apesar de pequena, a cozinha conta com móveis sob medida. Os eletrodomésticos, com exceção da geladeira, são pequenos. O que facilita nesses casos. A grande dúvida sempre é, devo escolher móveis pequenos porque o meu espaço é pequeno? Cada morador tem suas especificidades. Mas de maneira geral podemos dizer que poucos móveis maiores são melhor do que muitos móveis pequenos. Um quadro maior, por exemplo, ficará melhor no seu espaço pequeno do que muitos quadros menores. Outro truque é, quando se trata de sofás e cadeiras, aqueles com pés aparentes dão mais sensação de espaço. Dê valor aos móveis suspensos, eles vão te ajudar na hora da circulação. Outros aliados são os móveis empilháveis ou dobráveis. Quando se trata de espaço pequeno, nada como aquele móvel que tem mais de uma função. O espaço debaixo da cama pode virar sapateira, o banquinho pode ser revisteiro, as mesas de centro podem ter aquele espaço para organização. Móveis que possam mudar de lugar também são ótimos. Como aquele criado mudo que é puf, ou aquele banquinho da cozinha que vai para a sala quando precisa acomodar uma visita. Em apartamentos pequenos, não tenha medo de diversificar funções. A tua sala de estar pode ser acompanhada da tua sala de jantar, ou em apartamentos ainda menores, a tua cozinha pode entrar em contato com a sala de estar. Isso vai garantir mais visibilidade, ou seja, aquela sensação que o apartamento é maior. Apartamento muito bem aproveitado. Divisória criativa de ambientes. E no lugar de jantar, foi usado um banco fixo e espelhos. Caso sejam necessárias divisões, você pode optar por uma meia parede, ou uma parede de vidro transparente, uma estante aberta dos dois lados, ou elementos basados. Use a sua criatividade. O seu ambiente novo vai ficar ainda mais bonito. Divisória de vidro em meia parede. Divisória de vidro entre a cozinha e a área de serviço. Alguns apartamentos têm varandas grandes. Se esse for o seu caso, é uma oportunidade para você aproveitar e ampliar o seu quarto ou a sua sala. Procure as legislações do seu prédio. Para saber se você pode eliminar paredes e fazer fechamentos de vidro. Espaços embaixo da escada podem render bons escritórios ou estantes. Analise o seu ambiente. Procure por espaços que possam ser melhor aproveitados. Mas tome cuidado para não entulhar. A regra número 1 do ambiente pequeno é Elimine o desnecessário e aceite o seu espaço do jeito que ele é. Sala clara, um destaque para a cor da escada. Levemente diferente. Embaixo dela o espaço foi utilizado com uma pequena adega. Essas são algumas soluções práticas que você pode adotar no seu espaço pequeno. Casa ou apartamento. Se ficou com alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo no cristiane.bocnews.com Lá você também pode dar algumas sugestões para os nossos próximos vídeos. Até a próxima!